Oração a Nossa Senhora da Salete Nossa Senhora da Salete recebeu esse nome devido suas aparições na montanha de La Salete, nos Alpes franceses, em 1846. Onde apareceu para duas crianças que pastoreavam ovelhas. Nossa Senhora chorava o tempo todo em que falou com eles. Porém, as lágrimas não diminuíram seu ar de Rainha e Senhora, tornando-a a mais bela e amorosa de todas as mães. Vamos pedir a Nossa Senhora da Salete para que ela esteja ao nosso lado, nos protegendo, nos guiando e nos reconfortando. Para que nossas lágrimas não sejam derramadas em vão. Vamos pedir também que ela abençoe este canal de oração. Que abençoe a cada um de vocês que acompanha fielmente as orações. E a todos os que estão inscritos e que se inscreverão no canal. Lembrai-vos, ó Nossa Senhora da Salete, das lágrimas que derramastes por nós no Calvário. Lembrai-vos também dos cuidados que sem cessar tendes por vosso povo, a fim de que, em nome de Cristo, se deixe reconciliar com Deus. E vede-se, depois de tanto ter desfeito por vossos filhos, podeis agora abandoná-los. Reconfortados por vossa ternura, ó Mãe, eis-nos aqui, suplicantes, apesar de nossa infidelidade e ingratidão. Não rejeiteis nossa oração, ó Virgem Reconciliadora, mas volvei nosso coração para vosso Filho. Alcançai-nos a graça de amar Jesus acima de tudo e de vos consolar por uma vida de doação para a glória de Deus e o amor de nossos irmãos. Amém. Nossa Senhora da Salete, reconciliadora dos pecados, rogai sem cessar por nós que recorremos a vós. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto